Você acompanha a partir de agora na TV Assembleia o programa Democracia. E após mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado, que em 2022 completou 50 anos, surgem diversos debates sobre a valorização do cinema nacional e regional e também sobre os incentivos. O Brasil é o décimo maior mercado de cinema do mundo e, de acordo com o relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, mais de 5% dos brasileiros trabalham nas indústrias criativas em mais de 320 mil empresas ligadas à área do audiovisual. No total, o setor gera 2,6% do PIB do país. Para conversar com a gente sobre esse tema, nós recebemos hoje o cineasta, diretor de cinema, Henrique de Freitas Lima, que também é advogado e consultor em cultura e esportes e terceiro setor. Te agradeço, Henrique, por estar aqui com a gente falando de coisas que a gente gosta, cinema, cultura. E também agradeço a participação da Anne Siderman, que é produtora, executiva, também diretora de cinema e atua há muito tempo nesta área. Anne, obrigado pela participação, prazer tê-la aqui. A honra é minha. Vamos lá. O Clayton, nosso colega, repórter Clayton Fortunato, ele esteve presente no Festival de Cinema de Gramado e falou um pouco sobre a importância do cinema nacional e nós vamos acompanhar agora. Ah, a magia do cinema. Na telona, antes de começar a exibição dos curtas, um pouco da lembrança dos festivais passados, uma história que vem sendo construída há 50 anos. E entre o público que veio acompanhar, a expectativa quanto aos próximos a escrever o nome e a obra em um dos mais importantes eventos do cinema nacional. É importante pra cultura e a gente veio porque o meu filho, ele é ator, diretor e participa de um filme que está apresentado agora, o Posta Poder, ele e o marido dele, o Márcio. E a gente veio com a família toda pra prestigiar, isso é muito importante pros irmãos pequenos, pra cultura e pra todo mundo, né, poder ver o desenvolvimento de cinema aqui gaúcho, que é importante também. Ao todo, 17 produções participaram da mostra em Gramado. Os curtas foram exibidos no sábado e no domingo aqui no Palácio dos Festivais. Em cada dia, dois blocos de apresentações. E antes de cada um deles, diretores, elenco, equipes falaram sobre os filmes. E a troca de experiências, informações e sentimentos ainda foi compartilhada em debates nos dois dias que ocorreram logo após as exibições. Crítico de cinema e mediador dos debates, Marcos Mello acompanha desde o início o prêmio Assembleia Legislativa de Curtas. Entre outros aspectos, ele destaca a qualidade das produções, a crescente participação de diretores jovens e a chegada de muitas obras vindas do interior do Estado. A diversidade de temas é outro fator apontado pelo crítico. A diversidade desses filmes é cada vez maior. Então, a gente tem filmes de diferentes gêneros, de diferentes formatos, diferentes propostas estéticas, filmes mais experimentais, filmes de animação. E dar visibilidade a temas que merecem mais atenção foi a proposta do ator e diretor do Curta Possa Poder, Victor de Marco. Quando eu fui pesquisar, eu vi que isso não existia, né? Então, que artistas com deficiência não estavam sendo considerados nesse parâmetro de diversidade e que outras pautas já chegaram, já conquistaram esse lugar, né? Então, foi, enfim, foi meio chocante assim, mas eu meio que já esperava, sabe? Que ainda é uma luta, uma invisibilidade que ainda é muito presente. É tão importante a gente falar sobre direitos humanos e às vezes a gente esquece que por trás dos direitos humanos tem o lugar do desejo, do amor. Posso poder falar muito sobre amor, sobre essa convivência entre três amigos, entre Lucas, Luísa e Bia e como isso muitas vezes nos é negado, né? Desejar e poder ser desejado. Diretor do Curta Perfection, Guilherme também salienta a importância do festival como palco de debates. Gramado tem sido um palco desde sempre para histórias e para realidades das mais diversas e a forma como o festival une essas realidades para passar um ponto a cada ano sempre atual e sempre essencial é algo que sempre tem que acontecer porque o festival é um grande palco de debates e é um grande palco de apresentação. E dentre as histórias contadas nos curtas, espaço também para quem não é ator ou atriz. Motoboy e Motogirl, Henrique e Luana, participaram do curta Nós que fazemos girar. Além da temática dos entregadores de aplicativos, o relato sobre o início do relacionamento entre os dois. Para mim foi uma experiência inacreditável porque eu não sou desse meio cultural, nunca tinha visto, realmente não sou nada do meio. Então para mim é uma experiência inacreditável mesmo. A gente se conheceu numa manifestação contra os aplicativos e a gente se apaixonou e está aí há três anos juntos já. E é isso aí, a gente ainda continua nas entregas, mas não mais para os aplicativos, graças a Deus. Muitos dos curtas foram produzidos ou pensados no auge da pandemia. Por isso, o clima também foi de emoção no retorno das atividades presenciais nos 50 anos do Festival de Cinema. Na edição histórica de meio século do evento, o prêmio da Assembleia Legislativa completou 19 edições. Os curtas foram premiados em 11 categorias. O festival segue até o dia 20 de agosto. E para quem for acompanhar as exibições noturnas da programação, o ingresso é 2 kg de alimentos. Os produtos são trocados pelos bilhetes no Recreio Gramadense, que fica próximo ao Palácio dos Festivais. Está aí a reportagem, então, do nosso colega Clayton Fortunato sobre o Festival de Cinema de Gramado. E eu volto a conversar com os meus convidados, Henrique e Anne. Vocês estiveram, né, Henrique, participaram do festival, né? Como é que vocês viram toda essa movimentação no Festival 50 anos? Bom, deixo mais para a Anne, porque a Anne parece que está mais do que eu. Não, eu acompanhei principalmente o prêmio dos Curtas Gaúchas da Assembleia Legislativa. Eu consegui ver a sessão que... Não consegui ver todos os filmes, a sessão dos filmes premiados. Eu fiquei muito emocionada com o prêmio de melhor ator e melhor atriz para duas pessoas com deficiência. O Vitor é um ator excelente. Ele é uma pessoa com deficiência, que tem uma sensibilidade maravilhosa. Ele tem uma potência na câmera. O curta-metragem Possa Poder é um sucesso. Está no Festival de Cinema Guarda em C, está no Quino Fórum, está fazendo um circuito de festivais maravilhosos. E eu acho que é muito importante que tenha esse reconhecimento e esse espaço para essa pluralidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que todas as histórias que foram também contempladas traziam um pouco dessa necessidade de inclusão. O outro filme que também falava sobre as histórias das pessoas que realmente trabalham como motoboy, e as histórias de como eles se relacionam e como o mercado vê eles e como é realmente esse ponto de vista deles. Está muito bem construído como um documentário. Também mereceu muito. E eu fico muito feliz de ver novos realizadores e uma representação muito forte de inclusão dentro da Mostra Gaúcha. Sim, e o nível também, que parece que está bem legal, pelo que a gente ouviu de repercussão na Anny. É, hoje em dia a gente tem uma produção de praticamente 300 curtas-metragens ao ano que são inscritos na Mostra. Não sei quantos foram esse ano, mas é mais ou menos isso. E o nível é muito alto. A gente tem realizadores que estão criando grandes histórias, grandes narrativas, e hoje em dia com a tecnologia se consegue chegar a um nível técnico muito bom. Mas o que mais me impressionou também foi o nível de atuação, de interpretação, de direção. Eu acho que o cinema do Rio Grande do Sul hoje somos o terceiro maior polo de cinema do Brasil, historicamente, em número de produções. E a gente está muito bem representado com essa mostra tão importante para o desenvolvimento do cinema daqui do Rio Grande do Sul. Que bom. Parabéns aqui à iniciativa da Assembleia. Nos encaminhamos para o vigésimo ano. Henrique, essa é a nova geração que também é reflexo do que vocês, cineastas mais experientes, fizeram e continuam fazendo até hoje. Não, com certeza. Gramado sempre foi o grande palco da produção cinematográfica aqui do Rio Grande do Sul. Eu diria que o ano cinematográfico é marcado entre Gramado e Gramado, entre dois festivais. Eu sou da geração dos anos 1980, que começou fazendo filmes em Super 8. Era um festival paralelo, mas que também tinha sua importância. Então, eu, uma série de colegas, começamos aí. Também foi em Gramado, em 1985, que se fundou a primeira entidade de classe nossa, a PTC, que foi fundamental para a inserção da nossa cinematografia no plano nacional. E Gramado sempre foi um palco de debate, sempre refletiu o momento político do país, para o bem e para o mal. Sofreu as agruras do período em que a gente praticamente ficou sem cinema, que foi o período do Collor, quando o festival adotou esse formato que existe até hoje, de juntar a produção brasileira com filmes ibero-americanos. Então, os 50 anos é sempre emocionante. Eu estava fazendo uma conta, eu levei uns 15 filmes para Gramado, filmes em que eu era diretor ou produtor, ou participava de alguma forma. Então, é sempre muito legal. E esse ano, a gente falava antes de entrar no ar aqui, houve um evento de mercado, que é uma iniciativa do Rio Grande do Sul em direção à Argentina, ao noroeste da Argentina, especificamente, às províncias de Corrientes e Misiones, e também ao Paraguai. Então, foi um mercado entre fronteiras. Então, isso aí foram três dias intensos lá em Gramado. Eu participei na condição de presidente da DBSA, que é Diretor do Brasileiro de Cinema e Audiovisual, que é a nossa entidade arrecadadora, que está em fase ainda de tentar cobrar os nossos direitos. Então, nós trouxemos um palestrante da Argentina, de uma entidade centenária de lá, que são os autores e roteiristas, arrecadores. Então, foi muito estimulante. Então, eu confesso que eu não curti muito o festival em si, porque estava, então, com o convidado de fora, e tal, eu tinha que dar atenção para ele. Mas, pelo que eu pude ver, pela repercussão dos filmes, o festival teve um nível excelente, como sempre. Sim, é que a dimensão é maior do que a amostra. Ela vai além e isso é importante também. Porque para os artistas poderem continuar criando, escrevendo, produzindo, é preciso buscar financiamento, buscar linhas de crédito, quer dizer, trabalhar também no marketing, que a gente não tem como ficar de fora disso. Eu quero passar para a Anne, mas, Henrique, eu estou aqui no estúdio, está aqui o meu colega Paulinho Ramos, ele é filho do Vitor Ochoa, que trabalhou contigo. Claro. Fez essa referência agora. Sim. Grande amigo, hoje morando lá no interior do estado, lá em Iraí. Está em Iraí. É isso mesmo. É, o Vitor está lá em Iraí, exatamente. Beleza. Anne, eu queria agora, até para os nossos telespectadores, saber um pouquinho mais do que vocês, como é que vocês chegaram até aqui, ao Democracia, no caso, e falar um pouquinho da rápida passagem pela tua atuação, pela tua carreira, o que tu já fez e o que tu estás fazendo agora. Por favor. Anne Siedermann. Bom, eu comecei a fazer audiovisual há 20 anos atrás, em 2002, em Floripa, depois eu fui para Buenos Aires, minha formação foi na Universidade del Cine de Buenos Aires, em direção cinematográfica, e eu estou em Porto Alegre desde 2011, trabalhei em diversas equipes, desde assistente de direção, preparadora de elenco, e desde 2014 eu venho me dedicando à parte de produção executiva, em desenvolvimento de projetos, em criação de estratégias para potencializar os projetos, e também a minha carreira como diretora, que eu já dirigi 15 curtas-metragens, eu dirigi um longa-metragem, que também tem uma versão de série chamada Verona, que já participou de 100 festivais e ganhou 76 prêmios mundo afora, mas a gente não consegue dirigir todos os anos, infelizmente não tem capacidade para a gente fazer tantos projetos de direção, e eu estou no início da minha carreira como diretora, então eu trabalho muito com essa parte de produção executiva para não só realizar os meus projetos, mas dos meus colegas também. Sim, e você está agora em que produção? Fala para nós. Agora a gente está abrindo câmeras, mês que vem, de um projeto que é de direção do Tabajara Ruas, chama Perseguição e Cerco a Juvencio Gutiérrez, que tem como protagonista o Murilo Rosa, que é uma história que se passa nos anos 70, vai ser filmada na cidade de Cacequi, e é um livro que é um grande sucesso do Tabajara Ruas, que vem há anos, a gente está desde 2018, fazendo todo o desenvolvimento do projeto, captação, conseguindo os recursos para viabilizar, veio a pandemia, obviamente, que atrasou um pouco isso, e agora a gente vai conseguir fazer esse filme. Perguntei para você, porque nós estamos juntos nesse projeto, eu como ator, que é sempre um prazer, o quarto filme que eu faço do Tabajara. Henrique, fala um pouquinho da tua carreira, da tua biografia, eu sei que não temos tanto tempo para detalhar, porque a produção é grande. Não, eu tenho 35 anos como profissional de cinema, tenho seis longas, estou fazendo, nesse momento, dois projetos, um novo longa metrário, um documental, e estou terminando uma série, que inclusive a Assembleia Legislativa teve uma participação fundamental, que é 50 anos de nativismo. A gente filmou aquele espetáculo lá de dezembro de 2021, que a Assembleia apoiou. Eu sou filho do primeiro presidente da Califórnia da Canção Nativa, não sou joio-goianês, mas morei lá há um bom tempo. Então, nós estamos estreando esse projeto aí nas telas a partir de outubro, primeiro na TV pública e depois em outras plataformas. Eu sou advogado de formação, eu estudei direito e comecei a fazer cinema quando ainda estava no direito da URGS, aqui em Porto Alegre, e, durante muito tempo, o direito me ajudou na militância política, cultural. Eu presidi diversas entidades, inclusive a própria PTC, que fui membro, fundador e primeiro presidente. E, com o passar do tempo, as demandas nessa área foram aumentando. Então, faz 15 anos que tenho uma segunda operação de consultoria de advocacia especializada em cultura, esportes e terceiro setor, que me ocupam uma boa parte do tempo, e a carreira autoral vai, digamos, em paralelo, um pouco como a Anne faz com as atividades dela. Então, basicamente isso. Eu assumi agora, em maio, passado um desafio enorme de presidir a entidade arrecadadora de direitos autorais dos diretores brasileiros e também dos diretores estrangeiros que têm convênios conosco, que é a DBCA, Diretores Brasileiros de Cinema Audiovisual. Então, a minha participação lá em Gramado, esse ano, foi exatamente com uma mesa sobre direitos autorais. Bom, acho que tem dois títulos que me vêm sempre à mente, que é Lua de Outubro e Concerto Campestre. Dois longas que marcaram bastante. Os filmes marcaram muito o Concerto Campestre pelo tamanho absurdo da produção, de recriação da Era do Charque. Depois tem um projeto posterior, que tenho muito orgulho, que talvez seja o meu projeto mais bem-sucedido, que está sempre sendo exibido, que é a adaptação para as telas da obra do Simões Lopes Neto, Os Pontos Calcheto. Esse aí tinha um formato parecido com o projeto da Anne, que tinha em televisão, em episódios, também uma versão para cinema. Então, acho que se alguma coisa, embora adorem o Lua e o Concerto Campestre, acho que se algum projeto vai me garantir a posteridade é a adaptação do Simões Lopes Neto. Mas não tanto por mim, mas por ele, pelo velho capitão lá, que é o escritor fundador da nossa identidade cultural. É importante isso do cinema resgatar, mostrar e atualizar isso, a importância da cultura, dos nossos grandes escritores e artistas. Acho que ele tem que ter muitas funções. Isso a gente vê bem em um evento como o Gramado, que é uma amostra com muitos filmes, isso que a gente só vê os que sobem à serra. A triagem lá do festival, sei lá, viu 900 filmes. Então, existem produções de feitura, digamos, menos complicada, com menos locações, com menos dificuldades, e projetos mais ambiciosos. Eu sempre, assim como o Taba, que vai fazer mais um filme nesse universo, eu sempre me meti em projetos muito complicados, até que comecei a fazer documentários em paralelo também, até para dar uma respirada. Mas acho que é isso, sim. Não tenho dúvida que esses projetos, como o Concerto, o Concerto especialmente, porque ele é praticamente a única imagem, a iconografia, do primeiro grande ciclo econômico do Rio Grande do Sul, que é o que formou a economia do Rio Grande do Sul, que durou mais de 150 anos, que foi o ciclo do Charque. Então, se você quer saber alguma coisa sobre isso, acaba havendo filme. No caso do Simões Lopes Neto, que é uma referência de vestibulares, Enem, essas coisas todas, mas é um autor que escrevia de uma forma muito difícil, já na época, hoje muito mais, com uma linguajar muito característica, os filmes sobre a obra dele acabaram aproximando as pessoas da própria obra. Então, é muito usado em escola. Então, tenho orgulho de ter feito esses projetos que se projetam no tempo, não se esgotam com modismo de qualquer tipo. Mas não tenho preconceito em relação a nenhum tipo de cinema. Acho que todos são válidos, o que importa é ser bom. O cinema é bom ou ruim, o resto é conversa chata. Muito bom, muito bom. Anny, com todos esses números que nós mostramos aqui, um pouquinho na abertura, que tu estavas reforçando, da importância dessa economia criativa, do cinema, e ainda parece tão difícil, e esse é o trabalho de vocês, que começa muito antes de abrir a câmera e começar a filmar, que é viabilizar, que é buscar financiamento, que é convencer as pessoas da importância da cultura geral e do cinema de forma especial, considerando todos esses números até por esse argumento da importância econômica que tem as artes em geral, mas o cinema, porque é o nosso tema de hoje. É, eu acredito que o audiovisual, na verdade, ele é uma indústria, se a gente for ver a nível mundial, a grande maioria dos países investem muito nisso como um ativo da indústria criativa de representatividade da cultura local, mas também de possibilidade de atração de outros ativos turísticos, imortalizar as histórias do país, então, tem toda uma cadeia que se envolve. Os Estados Unidos fizeram isso muito bem no início do século passado e criaram uma indústria gigantesca. Aqui no Brasil, nós somos grandes, o nosso cinema é grande, falta ainda muito incentivo fiscal das empresas, eu acredito, do meu ponto de vista. O audiovisual no Brasil foi criado, o fundo setorial do audiovisual há uns anos atrás, já tem mais de 10 anos, e é um fundo onde a indústria paga uma taxa para que possa alimentar a própria indústria. E isso gira ao redor de 2 bilhões de reais ao ano. Ou seja, se nós que somos produtores e a Warner, a Disney, que também trazem os seus conteúdos para cá, pagam uma taxa para a indústria, mostra que numa taxa pequenininha que eles pagam, se gira um volume gigantesco. Então, são 2 bilhões ao ano. Desses 2 bilhões, uma parte é contingenciada e cerca de 700 milhões de reais são reinvestidos em chamadas públicas, onde projetos podem ser apresentados para que sejam financiados pelo fundo setorial do audiovisual. Só que esse dinheiro não é um dinheiro que o fundo setorial dá simplesmente às produções e diz, ok, estou te dando 2 milhões para fazer um filme. Não. Quando o filme for vendido para Netflix, para a TV, para o Telecine, para as marcas, as grandes janelas, o fundo também tem uma participação no retorno dessa comercialização da obra. E isso gira a indústria de uma forma muito grande. Além disso, existem formas de incentivo ao audiovisual, que são as leis de incentivo. E aqui no Estado estamos criando a lei do audiovisual gaúcho, que já está andando de forma de implementação, onde pode ser investida as empresas aqui do Rio Grande do Sul podem investir diretamente no audiovisual, pegando também um modelo que existe, que é a lei do audiovisual, no Brasil, onde tem diversos artigos e modalidades, onde podem haver aportes para obras audiovisuais. Existe, por exemplo, o artigo 1º A dessa lei, onde a pessoa, a empresa, pode aportar 4% do seu imposto divido na obra audiovisual, assim como pode aportar em outros projetos sociais e culturais. A grande diferença do audiovisual é que o audiovisual é uma obra eterna, diferente de outros produtos culturais que têm o seu período de apresentação, o show é num dia X, a peça de teatro tem uma temporada, o audiovisual, ele tem uma grande campanha de lançamento, onde a marca do apoiador cultural aparece por muito tempo durante o lançamento, mas daqui a um ano está na TV fechada, no outro está no player, no VOD, que seria um Netflix, Amazon, e segue rodando. E nós temos filmes que foram exibidos há 20, 30 anos atrás que seguem sendo visualizados. Então, a marca do apoiador cultural para o audiovisual é eterna. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. É, e daí você tem argumentos. O Ferreira Goulart tem aquela frase, poesia, o arte, o cinema, porque a vida não basta. Se você falar para mim, eu entendo bem isso, mas não é para todos os públicos. E tanta gente que está envolvida que precisaria participar, se engajar e dar uma contribuição a mais pela importância do conteúdo, da arte, da cultura, mas se isso não bastasse, nós temos esses argumentos que vocês estão colocando. Então, aí a gente fecha. Acho que nós temos muitos projetos, imagino muitos roteiros engavetados, muito talento, muita criatividade, e falta viabilizar isso. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês depois do nosso intervalo. até para quem está começando, esse pessoal que está competindo aqui na Mossa Gaúcha da Assembleia Legislativa e quem tem ideias e que tem vontade e que quer dar os primeiros passos. Nós vamos conversar isso na sequência, nós vamos agora para um rápido intervalo aqui no nosso Democracia e já voltamos. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia. Estamos falando sobre cinema, sobre como viabilizar os projetos, falando sobre cultura, arte, coisas que a gente gosta muito e nós agradecemos muito pela presença e participação da Anne Siderman e do Henrique de Freitas Lima. Henrique, falando daquela minha provocação na passagem aqui para o intervalo, sobre o desafio de viabilizar os projetos. Pela experiência de vocês, pelo trabalho que vocês estão realizando hoje, o que a gente pode falar para esse pessoal jovem que está começando ou não precisa ser jovem, mas que tem um projeto, que tem uma ideia e não sabe como colocar isso de pé de alguma forma. Bom, em primeiro lugar, desenvolver a ideia. Eu costumo ser convidado para participar, embora eu não seja professor universitário, mas participar de atividades na academia e eu digo sempre que é importante saber como funciona uma câmera, como é que se edita um filme, mas se a pessoa é o cabeça do projeto, o produtor ou o diretor, ele tem basicamente que saber o que veio antes, conhecer a história do cinema, viver experiências. Então, mais importante do que dominar, digamos assim, os instrumentos é ter ideia, ter profundidade, ter vivência, que é isso que vai fazer a diferença, tanto no cinema ficcional como no cinema documental. Então, e é importante, embora as pessoas, cinema, televisão, games, são obras coletivas, então é muito importante que a pessoa conviva com uma equipe que comece da maneira que for possível, uma assistência de alguma função. Eu digo sempre que os profissionais, digamos, que fazem parte do que narram junto com o diretor, como o diretor de arte, de fotografia, de produção, de produção executiva, eles são profissionais que vão certamente trabalhar muito mais do que quem é cabeça de projeto. Todo mundo quer ser diretor, mas não é a coisa mais interessante do ponto de vista profissional. Se você for um bom diretor de fotografia, um bom diretor de arte, não vai parar de trabalhar, a não ser que todo mundo não esteja trabalhando, que é uma coisa difícil de acontecer. então, a partir dessa determinação de procurar o seu time, o seu grupo, vem então a figura do produtor, do empreendedor desse negócio, que muitas vezes no Brasil se coincide com a figura do dono, do realizador, portanto, nós temos, além da figura do produtor, do diretor, tem essa figura mista que se chama de realizador, que é quando está numa mesma pessoa carregar a carroça, puxar a carroça e ao mesmo tempo fazer o trabalho criativo. Eu não recomendo, acho que se tiver, agora há bons profissionais de produção que trabalham para viabilizar projetos. Então, a ANI fez uma ótima exposição dos dois principais modelos de incentivo à produção, aquele que vem lá dos anos 90, que são as leis de incentivo, que nós temos a nível federal, nos estados, nos municípios, e, de 2006 para cá, o Fundo Setorial do Audiovisual, que é um mecanismo de, como a gente diz, de fomento direto, que vai colocar dinheiro diretamente na produção, mas não só na produção, na infraestrutura, nos locadores de equipamentos, nos cinemas, nas TVs. Então, o fundo tem essa virtude de poder atender o audiovisual de muitas formas. mas a forma de entrar nisso é desse jeito, quer dizer, procure uma estrutura, existem muitas já aqui no Sul, inclusive, que têm uma boa atividade, e a outra coisa é munir-se de muita perseverança e muita paciência, porque não é uma profissão fácil, é uma profissão... Bom, o Antônio, nosso anfitrião, sabe muito bem, o pai dele, está com 80 anos, é um grande ator de fotografia, que passou por muitas produções e muitos diretores. Então, é uma coisa fascinante, não há dúvida. A gente costuma dizer que você pega esse vírus e nunca mais vai te livrar dele. Agora, só fique nesse meio se efetivamente a necessidade interior de fazer, de dizer algo ou de trabalhar nisso é uma necessidade imperiosa, que você não vai conseguir viver sem isso. Então, é claro que a vida é mais importante que o cinema, mas quem está no cinema tem muito envolvimento e aprende. E a gente gostaria, e nisso, que eu acho que é um pouco o trabalho meu e da Anne e de outras pessoas como nós, que isso também se assemelhasse a uma atividade mais normal, que a gente ganhasse o suficiente para pagar nossas contas, que a gente não fosse o setor mais controlado do país, quer dizer, nós temos uma fiscalização sobre cada centavo, que é uma coisa absurda. Nós temos muitos colegas enfrentando problemas por causa disso. Então, e nesses últimos anos, nesses últimos quatro anos, nós fomos brutalmente criminalizados. O artista virou um sinônimo de um cara de vida fácil, um cara que vive de mamata. Isso aí, além de ser uma sacanagem horrível contra a gente, é uma mentira, é uma coisa que não coincide com a realidade. As polêmicas da Rouanet, por exemplo? É, exato. Eu não vou dizer que não haja colega no nosso meio que efetivamente tenham agido, digamos, não da melhor maneira. Há caso, a gente que deveria estar presa mesmo. Agora, o que existe, isso aí entrou no diálogo político, nós estamos em pleno período eleitoral, nós temos eleições agora de 2 de outubro. Então, a maneira como a atual gestão federal criminalizou os artistas, é uma coisa que é difícil até da gente poder contar para os nossos netos daqui a alguns anos como é que isso aconteceu no Brasil. Mas a gente acha que já viu tudo, mas não, a gente nunca viu tudo. Mas eu sou, eu a te estimulo, quer dizer, todo mundo, as pessoas que efetivamente querem entrar nesse meio, elas têm que estar dotadas desse instinto de sobrevivência. É importante que elas sejam apoiadas pelos seus entes queridos, mais próximos, porque não é uma opção fácil. Os nossos pais, todos eles diriam para nós, ela vai fazer uma profissão mais comum, mais estabelecida, mais garantida. Enfim, mas como é um meio muito amplo, quer dizer, para fazer um filme você precisa de talento, mas você precisa de um parafuso, de uma lingueta, de uma porta, qualquer coisa, por isso que mexe tanto a economia. E hoje em dia eu diria que é uma realidade hoje unânime, aquilo que a Anne já colocou também, que é a economia criativa como um todo e o que a gente representa. Então, não se trata apenas do enriquecimento dos espíritos ou do entretenimento, que nesse período de pandemia que nós acabamos de viver, que nós ainda não saímos completamente, isso ficou evidente. se não houvesse filmes, programas de televisão, música, livros, nós teríamos literalmente enriquecido. Isso aí eu acho que nesse sentido nos ajuda, porque as pessoas, quer dizer, o livro é até demais hoje em dia, as pessoas não conseguem sair desse universo, o cara virou maratonista de série, o cara não consegue mais sair, olhar para as pessoas, então as pessoas estão tentando ver como é que volta para o convívio humano, face a face, mas acho que ficou evidente e nós aqui no Rio Grande do Sul temos uma vocação incrível para isso, quer dizer, não é à toa que a indústria de games mais importante do país também esteja aqui, nós temos essa proximidade com os irmãos aqui da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, isso em Granado vimos mais uma vez, então não é à toa que a Anne foi estudar cinema em Buenos Aires, não é à toa que o meu montador é argentino, então isso é um diferencial do Rio Grande do Sul, quer dizer, a gente, está ali, eu me lembro quando eu morava no México, quando eu era muito jovem, dizia que eu era um argentino disfarçado, então essa coisa da gente ter também essa vantagem comparativa, que nos ajuda muito, então acho que passamos momentos muito difíceis, não se acredita totalmente ao governo que está terminando, já havia problemas, a Anne contou, esse projeto do Tabajara que eu conheço bem, é um projeto que ganhou um edital em 2018, então claro que demorou muito para conseguir receber o dinheiro, depois da pandemia está sendo feita quatro anos depois, a Anne com um orçamento de quatro anos atrás, então vejam vocês com todo o malabarismo que eles vão ter que usar para poder chegar a bom porto, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, Anne, dentro desse desafio que vocês têm, que todos temos para produzir, por exemplo, agora, vamos pegar um case, daqui 2024, temos 200 anos da chegada dos primeiros alemães no Rio Grande do Sul, imagina que tem muita gente trabalhando nisso, tem roteiro sendo produzido, tem gente pensando... Eu tenho um projeto. Pois é, eu também tenho, por isso não era um case do nada. Então eu tenho alguns livros que eu estava lendo que falei, pô, isso aqui dá um documentário, dá um documentário ficcional, aí fiquei pensando, mas a gente, e boa parte das pessoas, dos artistas, se preocupam nisso, e está lá, baixar a cabeça, trabalhar e tal, e precisa muito mais que isso. Por onde a gente começa, caminha, como é que... Porque já está em cima, as coisas já estão chegando. É, eu estou com um projeto que é do Felipe Canenberg, que é um projeto que ele já ganhou, inclusive o projeto de desenvolvimento do Fundo Setorial, chamado Mainopa, da Flor de Lótus Produções. Ele ganhou o projeto de desenvolvimento em 2014, e desde então ele está tentando viabilizar o projeto. No ano passado, o Renato Falcão, diretor de fotografia, entrou no projeto, me convidou para entrar como coprodutora também e produtora executiva, e nós tivemos a bênção de contar com a Sara Silveira, da 19 Produções, que é uma das maiores produtoras do Brasil, que também abraçou esse projeto com a gente, que é a coprodutora da gente. E só agora a gente está conseguindo viabilizar literalmente o projeto, conseguir fazer captações nas empresas, e a gente conseguiu fazer um cronograma exatamente para que o projeto seja lançado 25 de julho de 2024, que é a data do bicentenário da migração alemã, só que requer que a gente literalmente bata em todas as portas. Nós conseguimos apoios institucionais muito importantes, da Prefeitura de Novo Hamburgo, do Instituto Goethe, conseguimos apoio também da Câmara da Indústria e Comércio Brasil-Alemanha, que nos abriram muitas portas, e já conseguimos efetivar quatro captações para o filme, através dessa modalidade de lei de incentivo que as empresas aportam. Também o projeto está inscrito no Fundo Setorial do Audiovisual, mas ainda é muito complexo, como é um filme de época, de histórico, ele requer toda uma construção cênica, de cenários, de tecnologia também que a gente tem que investir hoje em dia, que deixa uma obra muito mais difícil da gente conseguir o valor total. E estamos na luta, tentando fazer o filme e viabilizar ele até metade do ano que vem para começar a filmar. Deixar bem claro que a gente não conversou sobre isso antes, porque por coincidência eu estou trabalhando também algumas coisas menores, mas aí descobrimos, eu estou descobrindo pela primeira vez todo esse projeto e todo um time de peso, um time grande trabalhando e que vai ser viabilizado. Quer dizer, é preciso ter disciplina, é preciso ter foco, o que mais é preciso? Eu acho que é o seguinte, precisa ter consciência que fazer cinema não é tapete vermelho, tapete vermelho é dez dias do ano engramado. Os outros, 355 dias, é praticamente trabalho, muita disciplina para desenvolvimento de projeto, para pré-produção, muita disciplina também para finalização e um trabalho exaustivo durante a produção. Durante a produção os profissionais do cinema trabalham 12 horas por dia, seis dias por semana, com um dia de folga. É um trabalho muito exaustivo e às vezes a gente trabalha até um pouco algumas horas, até mais do que isso, porque acaba planejando, se você quer ser diretor e produtor ou ter alguma parte criativa, você não para de pensar quando você entra dentro de um filme. É muito exaustivo, eu acho que eu preciso também dizer isso, que existem muitas funções dentro do audiovisual. Às vezes a pessoa diz, poxa, eu quero ser diretor. Eu mesma, eu já fui atriz, já fui diretora de produção, já fiz fotografia, já fiz várias funções, já fiz assistente de direção, já fiz preparação de elenco, já fiz várias funções até encontrar dentro da minha personalidade, dentro dos filmes, o que eu melhor me encaixo e onde eu acho que eu melhor posso aportar para o projeto. A gente se encontra dentro do cinema, são muitas funções, tem figurinista, maquiador, tem toda a parte técnica de luz, tem toda uma parte técnica tecnológica da parte de montagem e de tecnologias para efeitos especiais, tem produção, diferentes áreas dentro da produção, na equipe de arte. É um universo muito grande onde não necessariamente você vai aportar a sua criatividade apenas sendo diretor, apenas sendo roteirista. Eu acho muito importante também frisar que nós temos duas iniciativas muito boas que aconteceram agora esse ano. Um, que é o IECINE está fazendo cursos gratuitos com profissionais de ponta, maravilhosos, grátis. Procurem lá no Instagram do Instituto Estadual de Cinema para a formação, para que vocês comecem a entender como funciona a indústria. É muito importante ter uma formação. E o segundo, uma iniciativa que é o Edital Filme RS. 12 milhões do governo do Estado do Rio Grande do Sul para investir na produção e desenvolvimento de obras audiovisuais. Isso é historicamente inédito. Esse edital foi muito importante e eu acho que, assim, dos 350 inscritos que tiveram nesse edital, 212 foram apenas habilitados. Então, eu deixo o meu recado aqui para quem realmente queira ser produtor audiovisual tem que se registrar a empresa na Receita Federal com o KINAI certinho de produtor audiovisual para poder participar com as suas ideias como produtor. É muito importante que isso seja reforçado porque tem muita gente reclamando e não é nós da indústria ou o IECINE ou a SEDAC que estão bloqueando esses projetos. É a Receita Federal que tem uma normativa onde somente empresas podem prestar serviço se tiver dito ali essa empresa pode prestar esse serviço e nós não podemos desrespeitar isso. Então, existe toda uma questão também de burocracia que é muito grande no audiovisual que também tem que ser respeitada para você entrar e começar a produzir seus próprios conteúdos. Então, fica esse recado para quem quiser realmente se profissionalizar criar uma produtora registra certinho na Receita com o KINAI certinho 5911-99 registra lá para você poder participar não só do próximo Filme RS como dos quase 200 milhões de reais que estão vindo da Lei Paulo Gustavo para o Estado do Rio Grande do Sul. Desses desses 194 milhões cerca de 90 milhões de reais vem para o governo do Estado tem quatro modalidades de incentivo que é para produção de audiovisual que é 45 milhões para salas de cinema o outro é para formação e o outro é para apoio a pequenas e micro empresas lembrando se vocês quiserem entrar na parte do audiovisual registrem as empresas de vocês fiquem legalizados para vocês poderem participar como uma empresa da indústria não é uma exigência nossa da indústria é uma exigência do governo federal registrem a empresa de vocês na Ancine a Agência Nacional de Cinema é muito fácil tem lá no site da Ancine como registrar a sua empresa na Ancine é muito fácil a gente precisa que mais gente se qualifique para poder participar da indústria e além disso vão ter praticamente 104 milhões divididos para todos os principais municípios 500 e poucos municípios do Rio Grande do Sul então é muito importante vocês estarem preparados para poder pegar os recursos do audiovisual quase 500 municípios quase pertinho 460 90 quantos municípios minha produção é 494 96 96 97 97 é a gente descobre isso mas olha só eu quero agradecer você eu sei que o Henrique também tem compromisso agora eu fico pensando assim quem acompanhou até esse momento ou quem viu todo o programa tudo que vocês passaram de informação puxa isso aqui é como se fosse um curso ali de cinema estamos falando de como viabilizar projetos e nesse finalzinho com mais essas dicas da Anne quem ficou até agora não se arrependeu porque vocês foram ótimos eu agradeço demais Henrique 30 segundinhos para te dar o teu tchauzinho final está fechado eu queria agradecer Antônio a ti a produção do programa pelo convite a TV Assembleia cumpre um papel importante prazer sempre conversar com a Anne que é uma profissional que eu respeito muito gosto muito então nós vamos continuar trabalhando nisso para sempre né Anne eu acho que a gente está condenando é uma profissão que não tem aposentadoria felizmente né então a gente vai continuar trabalhando fazendo os nossos filmes no meu caso que é parecido por dela tentando fazer o nosso trabalho autoral e também trabalhando em inúmeros projetos aí sem contar a militância sempre de sindicato de associação e então assim o pessoal não se assuste com o que a gente disse se quer mesmo vem que tem espaço para todo mundo maravilha maravilha condenado Anne o Plínio Marcos disse que um texto maravilhoso sobre revelência ao ator diz que o ator o seu talento é o que deixa o condenado né condenado pelo talento Plínio Marcos Anne muito obrigado foi um prazer foi uma honra muito obrigada foi uma honra participar obrigado a toda a produção Antônio e está do lado do Henrique que foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu vim para o Brasil e um grande parceiro que admiro muito e estamos aqui na batalha a gente está tentando fazer a melhor forma possível mantendo também os direitos das obras aqui no Rio Grande do Sul para a gente não virar escravo dos players que chegam aqui que é um outro assunto para a gente conversar outro dia sem dúvida então tentando manter as obras aqui no nosso estado falando sobre as nossas histórias sem vender para ninguém mantendo o conteúdo intelectual aqui e eu acho que é muito importante que tenha vindo toda uma nova geração que já está acostumada com a linguagem de TV YouTube montagem que está vindo com uma força gigantesca com 20 anos eles têm ideias de linguagem maravilhosas e eles também precisam de espaço mas para ter espaço eles também precisam estar junto com a indústria então convido a todos também para participar dos sindicatos também da PTC do CIAVE para que a gente possa se fortalecer juntos muito bom a gente falou de produção do desafio de produzir de colocar uma ideia no ar e também puxa vida parabéns a todo mundo que trabalhou que trabalha com cinema que está começando e televisão também porque para colocar vocês essa bela entrevista que eu estou fazendo com vocês precisa de uma equipe grande que está aqui por trás também uma produção e se não for isso televisão cinema teatro qualquer tipo de arte não sai do papel sem uma grande produção muito obrigado Henrique muito obrigado Anny e principalmente a vocês que nos acompanham aqui até esse momento esse foi o nosso democracia voltamos no próximo programa até lá tchau tchau Legenda Adriana Zanotto